Prepara, fiel Galadão, que vencida com os que me promessam E prepara, fiel Galadão, os feridos de reino amante Escandarte divino e glorioso, contra as forças de inverno feimoso Ele só a vitória conduz, contra as forças de inverno feimoso Ele só a vitória conduz, se Jesus coração sacraçado Bairro, restação da bandeira, no combate a esperança fagueira